A BANDE REVERENDOS Com a bandeira de glória na mão Lutemos com ardor Pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede Que é o orgulho de nosso torrão A taça conquistada Com o heroísmo e sem paixão A BANDE REVERENDOS Com a bandeira de glória na mão Lutemos com ardor Pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede Que é o orgulho de nosso torrão A taça conquistada Com o heroísmo Que se vazou A nossa meta certa a seguir É defender do que eu ir Com o número de color Em qualquer lugar Gritando pão E ainda proporcionamos Um meio social Sem paixão Sem paixão Sem paixão Simunidade E ainda concur Parajão Saltan Com o amor TSC Aquentada A B thermal Somos E những T67 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 Hill Chau